Veja a notícia daqui a um minuto. Desculpe, por favor, pode ler. É isso mesmo, é Old Smuggler, o verdadeiro Scott. Famoso no mundo inteiro. No 22º aniversário de Telerio Times Square, você pode comprar televisores Filco, Preto e Branco por preços nunca vistos no mercado. Filco é só em Telerio Times Square, 22 anos junto de você. Venham todos participar da festa de reinauguração da loja mais bonita do centro da cidade. Disco Riachuelo, novo por dentro e por fora. É nesta sexta-feira às 10 horas com grandioso show. Disco Rua do Riachuelo, 202.